Depois de dois dias fechado por falhas no plano de prevenção e combate a incêndios, o Teatro São Pedro volta a funcionar esta noite. Problemas em equipamentos de segurança como os extintores de incêndio motivaram a interdição que foi suspensa hoje. As dependências do teatro foram vistoriadas pelo Corpo de Bombeiros hoje à tarde. Eles examinaram as atualizações que foram feitas nos extintores e nas mangueiras que ficam nos corredores e palco do teatro. Na Casa de Máquinas foi vistoriado o sistema de geradores de energia elétrica, o controle do ar-condicionado e de toda a parte elétrica da Casa de Espetáculos. Os bombeiros testaram o sistema de bombeamento de água e sua eficiência. Ao final da vistoria, o teatro foi liberado para funcionamento, mas ainda devem ser feitas atualizações em várias instalações para que o teatro esteja totalmente de acordo com a legislação atual. Se trata de uma atualização das medidas passivas de segurança do teatro. Agora, lamentavelmente, os extintores nos pegaram um pouco no contrapé. A desinterdição vale apenas para o Teatro São Pedro. O multipalco, que é a parte nova do Complexo Cultural, ainda está sob interdição. Depende de alguns trâmites, ele precisa da apresentação do projeto por parte do Teatro São Pedro para que a gente possa analisar e estando de acordo ocorrer a desinterdição dessa parte nova do multipalco. Com a desinterdição do Teatro São Pedro, a programação do final de semana está normalizada. O espetáculo marcado para hoje acontece normalmente. Com a desinterdição do Teatro São Pedro, o 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 Teatro São Pedro.